Música Formas que provocam o olhar Esculturas que a chuva lava em silêncio Diante da arte de Francisco Brenan, as reações costumam ser de perplexidade, admiração, estranhamento, tudo menos indiferença. 10 mil metros quadrados de área coberta abrigam quase 2 mil peças em cerâmica. Na área descoberta com jardins de Burle Marx, chafarizes e seres mitológicos formam um conjunto que lembra templos de outras civilizações, cidades de outros tempos. Aos 78 anos, Brenan percorre com passos firmes o território ocupado por sua arte. Uma fábrica abandonada de telhas e tijolos que era de sua família e foi transformada pelo artista neste espaço conhecido como Oficina Cerâmica Francisco Brenan. As obras começaram há mais de 30 anos e nunca pararam. Ele mostra com entusiasmo a construção restaurada para abrigar suas telas. Brenan, que começou sua trajetória pintando, faz questão de dizer que não é um ceramista que pinta, e sim um pintor que faz cerâmica. As tintas, o barro, não importa. Neste conjunto onde se misturam o sagrado e o profano, ovos, abutres e a sexualidade em estado bruto, tudo se soma para servir à inquietação do artista. Um homem com quem a gente conversa agora, depois de conhecer a arte que ele afirma arrancar de abismos. Brenan, queria começar essa conversa perguntando a primeira coisa que me ocorreu aqui, porque quando eu cheguei, eu fiquei sem ar. Fiquei tão impactada que o ar sumiu. E fiquei tentando pensar num adjetivo para isso aqui e não consegui nada, nada que possa traduzir esse lugar. Eu queria saber de você como é que as pessoas normalmente reagem a este lugar e a sua obra. Olha, eu poderia lembrar um detalhe curioso. Quando nós éramos meninos, eu sempre conto essa história no plural, porque essa sensação não foi minha pessoal. Era uma sensação minha e de meus irmãos. Quando nós éramos meninos, nós escolhíamos para as nossas brincadeiras exatamente esta velha fábrica de cerâmica de telhas e tijolos, por conta daquilo que nós sabíamos que era a que morava o mistério. Era uma fábrica penumbrosa, escura. A essa hora do dia, todas as luzes estão acesas. Isso pode ser de manhã ao meio-dia ou de tarde. É uma fábrica penumbrosa. Portanto, sempre uma fábrica misteriosa. Eu acredito que esse passado deve ter tido uma influência muito grande sobre a minha decisão de reformar esse conjunto. Trazer o mistério da arte para cá. E fazer com que ele permanecesse, porque eu temia. Se chamassem meus amigos arquitetos, que iriam fazer um trabalho correto, de acordo com a escola, de acordo, vamos dizer, com aquilo que realmente eles haviam aprendido durante todo o percurso do currículo universitário, eles viessem corrigir o mistério, fazendo uma coisa baseada só no mundo da estética. E não no mundo fetichista, no mundo misterioso, do feiticeiro, do xamã, das recordações da infância, aquilo que o poeta Rio que disse que a única pátria verdadeira é a pátria da infância. Como é que eu pude saber que esse mistério tinha permanecido? Já depois de 11 anos de trabalho, uma vez chegaram alguns turistas, eram raras as visitas. De uma certa maneira, a indiferença recifense me ajudou a trabalhar com mais rapidez. Se esta reforma, este trabalho de reconstrução desse conjunto, que você pode notar que é magnificente, tem inclusive até uma certa solenidade monástica. Se tivesse acontecido em Salvador, na Bahia, eu não podia trabalhar pelo acúmulo de pessoas. A solidariedade do baiano é de tal forma que eu ficaria impedido de trabalhar. E um certo pudor recifense, uma certa indiferença recifense, me fez trabalhar pelo menos 11 anos, os primeiros 11 anos. Eu só era visitado pelo meu pai. Mas teve uma visita perdida, trazida, bloco por quem? Por um motorista de táxi. E como eles atravessavam essa área, levando os operários para a vila operária, eles descobriram que havia alguma coisa de diverso nesta velha fábrica que estava em ruínas. E um deles se aproximou para saber o que era. E gostou. E teve a certeza, como o povo tem essa intuição, de que isso seria uma visita interessante. E que ele trazendo turistas aqui, seria bem aceito. E depois que esses senhores e senhoras viram o que tinha de ver, certamente com os mesmos olhos maravilhados, ainda muito no início, mas a maravilha, eu acredito que era a mesma, o mistério era o mesmo, encontrei o motorista na saída. E uma só observação dele me fez a gritar de imediato que eu tinha preservado o mistério. Porque ele virou-se para mim. E de uma maneira singular, que nenhum crítico de arte teria a audácia de dizer, ele pronunciou as seguintes palavras, isso aqui parece o Egito. É claro que isso não poderia parecer o Egito, cronologicamente e culturalmente isso não tem nada a ver com o Egito, mas eu avaliei de imediato que ele estava à procura de um sucedâneo da palavra mistério. Ele estava à procura de uma analogia do mistério. Então, o que ele deveria ter dito é, isso parece o mistério, mas ele não tinha cultura bastante para dizer isso. Então, ele se parece o Egito, porque para todos nós, mesmo para os mais incultos, nós sabemos que o Egito é a pátria do mistério. Não é?